As pessoas têm que vir ver esta revista, porque é um grande espetáculo, com muita cor, muita alegria, contextos muito bem escritos, muito bem representados. Eu sou uma sortuda, porque além de estar a trabalhar aqui e estar a fazer o que mais amo, tenho a sorte de poder estar a trabalhar com os meus amigos e com pessoas mais velhas, com quem já não trabalhava há algum tempo, como é o caso do João, a Marina, que para mim é só a rainha disto tudo e que, portanto, a mim me ensina muita coisa, sempre me ensinou e continua a ensinar, muito feliz por ter cá a parrachita. Portanto, eu acho que, mais que não seja, à parte de nós que estamos felizes com tudo o que passamos aqui atrás, é isso que nós levamos depois para cima do palco, é essa alegria também que nós levamos e que acho que merece ser vista. Portanto, o dia toda a gente vir a ver. Grande Revista à Portuguesa no Teatro Politeana Depois de Passa por Mino Rocio, Filipe La Féria regressa à Grande Revista à Portuguesa. João Baião, Marina Mota, Maria Vieira, Vanessa e Ricardo Castro à frente de um grande elenco na Grande Revista à Portuguesa. A grande homenagem de Filipe La Féria ao Teatro Popular nos 100 anos do Politeana. Grande Revista à Portuguesa, de quarta a domingo, no Teatro Politeana.